Os projetos do Plano Plurianual de 2022 a 2025 e da Lei Orçamentária Anual de 2022 em tramitação na Câmara receberam sugestões dos moradores que agora serão analisadas pela Comissão de Economia e Finanças. As contribuições foram apresentadas durante a audiência pública, promovida pelo Legislativo, por meio de um formulário online disponível no site da Câmara e também pessoalmente no setor de expediente. Ao todo, foram 123 propostas da população com pedidos em diversas áreas como segurança, educação, infraestrutura e assistência social. Entre as sugestões estão a regularização de bairros na cidade, o aumento do efetivo da Guarda Municipal, a criação de ciclovias e a implantação de educação socioemocional na grade curricular das escolas do município. O vereador Marcão da Academia, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, considera a participação popular positiva e importante no processo de estudo das propostas do PPA e da LOA. Recebemos todas as avaliações, todos os processos que foram entregues para nós, as solicitações dos munícipes, tanto da PPA como da LOA. Então, a importância de nós fazermos as audiências públicas, a Prefeitura executar também a audiência pública dela e a participação da população. Precisa ter a participação, precisa estar aqui ou solicitar através da página que foi aberta, através da internet, a página tanto aqui da Câmara como da Prefeitura, para que essas solicitações cheguem diretamente. Ainda, segundo o vereador Marcão, com as sugestões dos munícipes em mãos, os vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara devem se reunir com os secretários da Prefeitura para discutir as propostas levantadas. E nós recebendo isso agora, estaremos agendando uma reunião junto ao secretário de administração, o Júnior, e também o secretário de outras pastas que tiveram a solicitação, para nós sabermos realmente como podemos encaminhar esses pedidos, o que vai ser feito, o que está previsto para que nós possamos acompanhar e dar toda a devolutiva a todas as pessoas, todos os munícipes que vieram solicitar através da nossa audiência pública aqui da Câmara Municipal. O orçamento estimado na LOA de São José dos Campos para 2022 é de 3,4 bilhões de reais. Já o PPA define as metas e diretrizes das políticas públicas do município que serão aplicadas ao longo de quatro anos. Os dois projetos devem ser votados na Câmara até o final de dezembro.